Nesse fim de ano, as estrelas da Record TV estão conectadas numa corrente do bem. Em uma época que enfrentamos dificuldades, também encontramos histórias inspiradoras. Foi nesses momentos que o amor ao próximo fez a diferença. E em meio a tantas mudanças, algumas pessoas tiveram suas vidas transformadas. É por isso que o nosso elenco vai homenagear quem fez de 2020 um ano de superação. E como o coração de mãe sempre cabe mais um, você está convidado para essa emocionante festa. Nesta quarta, logo após a novela Jesus. Ela cuida dos pacientes como se fossem os filhos dela. Família Record